Não vai ter entrevista nenhuma, vamos acabar com essa palhaçada agora! A gente tá abusada, hein? Gente! Tô pra cá, cara! É linda! Ô, patrão, chegou cedo hoje! Bom dia! Bom dia! Seu André, o senhor selecionou aqueles currículos? Tava vendo exatamente nesse momento, consegui quatro pessoas pra parte da manhã. Parte no que horas, mais ou menos? Mas, na primeira é nove horas. Parece que elas são bem boas, tem um currículo bem cheio, parece bem promissor. Mas, antes de selecionar, eu não tô aqui para capacitar profissional, entendeu? Eu tô aqui para capacitar pessoas que têm sentimento. A gente vai fazer um teste, em final. A gente tem que avaliar as coisas bem. Afinal, trabalhamos com PCDs, né? Na fabricação de acessórios, cadeiras de rótulo, tudo para PCD. Sim, entendi. Se eu quero testar o caráter da pessoa, então... Exatamente. Tudo bem, então. Esse ano eu resolvi mudar a linha, certo? De frente. Não quero o profissional, tô profissional. Eu quero ele com, assim, tipo assim, pessoas que saibam lidar. Com cadeirantes, com pessoas enfermas, entendeu? Eu mudei. A gente profissional, a pessoa... Ter sentimento, ter corações, entendeu? Resumindo. Simpática com as pessoas, ok. Tá bom? Eu vou preparar lá o teste, como é que vai ser feito. Aí mais tarde eu ligo para o senhor. Teste? Tá ok? Sim. Ok, então. Tá ok. Moça, por favor, moça. Dá uma focinha subir essa rampinha aqui. Não vou não, hein? Posso não. Tô entrevista, atrasada. O que é isso? O que é que custa você me ajudar aqui? Custa meu tempo. Eu tô sem tempo. Uma hora você consegue. Vai tentando aí. Moça, dá uma focinha aqui subir essa cadeira, por favor. Ô, moça, me desculpe, mas eu não tô tendo tempo não. Eu tô atrasada, eu tenho um emprego aqui para conseguir. Não, não. Eu vou me sujar. Não, desculpa, viu? Moça, dá uma focinha aqui para nós, favor. Quê? Dá, olha. Para que você quer entrar aqui, moço? Moça, eu tenho que entrar aí. Eu tenho entrevista para fazer. Entrevista? Sim. Eu também vou fazer, então eu vou te dar um ajudinho. Beijo. Não, não acredito em uma coisa dessa. Quanta gente ruim, viu? Alô? André? Eita, chefe. Tudo bem? É, rapaz, não vai dar certo não, viu? Pode cancelar essa entrevista da agora à tarde. Esse pessoal que entrou aí hoje, não. Nenhum vale nada, viu? Tudo mal educado. Até um cadeirante, rapaz, a pessoa não pode ajudar. Então, esse pessoal desse não sai para entrar na nossa empresa, entendeu? Não, então eu vou cancelar o resto dos candidatos. Tá, tá ok. Pode cancelar, viu? Oi, moço, está precisando de ajuda? Oi, moça, por gentileza. Você pode me ajudar? Sim. Só segura o celular para mim, por favor. Deixa eu... E meu pai também era cadeirante, menino. É difícil, né? É, muito difícil, viu? As rampas que não ajudam. Só que o salve é que sente, né? Na pele. As calçadas é difícil, menino. E o cadeirante sofre, né? Eita, bora lá. Só a senhora mesmo, moça, para poder ter me dado essa força, viu? Essas calçadas é ruim, menino, para subir. Os que passaram por aqui hoje, nenhum quis me ajudar. Mas vai dar certo, viu? Nossa, já tem mais de meia hora que eu estou aqui, crendo. Demorou um pouquinho, mas... O que você está fazendo aqui? Você ajudou ele a subir? Ah, que é o pé. Um cadeirante, uma cega. Me desculpa, me desculpa. Me desculpa. Cega não, é o oncinho, não está vendo? Não, olha ela para o dela. Maria Mara. Ô, minha filha, por que você trouxe esse cara para cá? Ele está com um carrinho igual vocês. Ele está com um carrinho igual vocês. Ele já não fez o quê? Você se deu trabalho para nada, porque o meu currículo, meu amor, nem se compara a nada perto disso. Minha filha, eu sou pós-graduada, falo sete línguas, ele fala o quê? Quanta arrogância, viu? Ele tem experiência também, hein? Ele tem experiência também. Experiência para sentado? É isso ele tem mesmo, né? A força do braço, né, também, né? Nossa. Nossa, ele deve ser forte, né? Você também fica para trás, eu vou ajudando ele. Você é muito prepatente. Vai, na cadeira de rodagem, ele vai. O que ele está fazendo aqui? Batista, coloca no lugar. O que ele fazia? Vocês são todas sem éticas. Sem éticas? Eu tenho uma ética que eu tenho, amor, olha só. Ó, deixa eu falar, colocar no lugar dele não tem jeito, porque a gente anda. Com licença, será que vocês podem diminuir um pouco? Daqui a pouco a gente vai começar as entrevistas. Vocês estão atrapalhando. Não, André, por favor. Não vai ter entrevista nenhuma, vamos acabar com essa falha assada agora. Ah, gente. Tô com a casa, né? Ele anda. Boa tarde. Vocês três sabem quem eu sou? Não, não é você. Meu nome é Andrade Gutierre. Eu sou o dono dessa fábrica aqui. Ah, mentira, piada. Vou contar só uma pequena história pra vocês. Vixe, você senta que lá vem a história. Eu fui órfão, entendeu? Eu fui órfão quando pequeno. Meu tio que me criou. Então, meu tio teve um acidente de carro. Entendeu? Aí, então, meu tio ficou paraprédico. Eu resolvi o quê? Pra lidar com pessoas necessitadas. Eu coloquei essa fábrica de cadeiras de rodas, amuletas. Tudo para pessoas PCD. Entendeu? Vocês, quando trouxeram o currículo, vocês sabiam que aqui era uma fábrica de cadeiras de rodas? Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Nem eu. Pois é, vocês deviam ter senso. Ao qual eu fiz um teste com vocês. Eu, cadeirante, pedi ajuda a vocês três. Nenhuma das três quis me ajudar. Uma única pessoa ajudou. Que foi aquela moça ali. Entendeu? Aqui está o André. Meu braço direito. Trabalha há 30 anos comigo nessa fábrica. Entendeu? Ele selecionou vocês pra vir fazer entrevista. Mas nenhuma de vocês, infelizmente, não passou. É entrevista ou teste? Não entendi. É entrevista. Não é pra teste, não, querido. Pois é. Vocês três foram muito arrogantes. Entendeu? Vocês não dão ajuda a um cadeirante. Isso é muito feio no mundo em que vivemos. Entendeu? Por isso, vocês não servem pra trabalhar na minha empresa. Olha. E vocês, por favor, se arretirem daqui. Eu vou fazer isso mesmo, porque eu não quero trabalhar num negócio de cadeirante. Vocês com essa arrogância, vocês não vão a lugar nenhum. Se eu soubesse, era isso, eu não tinha nem vindo. A lugar nenhum, vocês não vão. A porta é a serventia, por favor. E a senhora, seu André, por favor, selecione essa moça e contrate ela o mais rápido possível para trabalhar conosco. Ela, sim, teve dó, teve piedade e sabe o que é lidar com pessoas deficientes. Pode deixar. Muito obrigada, eu agradeço. Como eu falei, meu pai também era cadeirante, né? Então pra mim vai ser uma honra trabalhar aqui na empresa. Sim, senhora. Com prazer. Seja bem-vindo. Obrigada. Opa, demora aí, o chefe já tá chegando. Aqui é a lixeira, é? Não. Aqui é a lixeira, é? Moço, pra que isso? Bom dia, senhor. Sério mesmo? Hora dessa, bom dia. Uai. Não, graças, vamos. Bom dia. O povo mais educado. Você vai quebrar a porta desse jeito, senhor? Você é dona da porta? Vi seu nome, não. Prometida, não tá aqui não, né? Demora, tá? Bom dia. Se o dia for bom, mais tarde eu te falo. Quem é você? Sou faxineiro aqui da empresa. Ah, você é o secretário, faxineiro, jardineiro, você é o que mais aqui? Bora, meu amigo, eu tô com pressa, ó. Vamos, não chamei quem eu atendeu, eu não chamei foi você, não, uai. Ei, demora. O que é isso, gente? Calma. Ah, você é chata. Ah, a senhora com essa parceira devia ficar em casa, não era vim procurar trabalho. Vai enrolar aí com os dias, hein? Calma, gente. Rapaz, nem entrei nessa empresa com uma demora dessa, que pirraça. Tá tão calmo, porque você não vai embora, bom que a vaga sobra aqui. Eu tô aqui fazendo a mesma coisa que vocês, esperando. Tá, não, porque nós tá aqui e você tá enrolando. Vocês só tão reclamando. Pessoa que precisa, sei não, viu? Agora eu dei o satisfação de quando eu tenho que ficar pra vocês. Ficou a demora aí, o chefe já tá chegando. Aqui a lixeira, é? Não. Aqui a lixeira, é? Moço, pra que isso? Vamos, vamos, vamos. Faz seu serviço, faz seu serviço. Pedir pra você chamar, se você não chama. Oi, vou te ajudar. Tá com a morda, ajuda aí, né? Você é folgado. E vamos logo, vamos logo, vai lá chamar seu serviço lá, oi. Cara, folgado, rapaz. A minha cabeça tá com pressa. Ainda tem uma... Ainda tá perdendo ele. Ah, vai. Gente, não tem necessidade. Parem. Não sabe nem fazer o serviço. 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 Desculpa, moço, desculpa. Ó, meu irmão. Gente, calma. Olha, tô doido pra entrar nesse emprego. Vou mudar muitas coisas disso aí. Mano, eu também tô doido pra entrar, pra não ficar perdendo esse dinheiro mais. Manda ir embora logo na outra semana. Gente, vocês nem conhecem o moço. Não, e eu nem queria ver conhecido você também. Ah, minha senhora, essa ela tá mais antipática do que o que tá aí dentro. Eu não tô fazendo nada. Tô só esperando aqui. Vocês estão super sem educação. Até que fim, hein? Trouxe uma aguinha. Não, e você não sabe quantas pessoas tem aqui, não. Eu já ia buscar o da moça, já. Eu sou cachorro, é? Ó, pega aí, ó, sua água. Água quente, rapaz? Você bebe água quente em sua casa? Não, e rápido isso aqui. Vai lá buscar o voo. Cara, afogado, rapaz. Água quente, olha. Ele acha que não, isso é o quê? Gente, que isso? Você nem ganhou. Você nem ganhou a água. Tá enchendo o saco ainda. Mas jogou pra ele prender, trazer uma água pra você também. Você falou tanto que você tá com sede, né? Mas não precisava ter tratado ele assim. Beber água quente em sua casa, quer que os outros bebam aqui. Com água quente no café. É muito bonita mesmo, viu? Ai, ai. Até que fim. É, o chefe de vocês entrarem, aguardar na sala dele. Certo. Ai, o que é? O que é? Você chegou por último. Rapaz, que hoje que eu tô aqui esperando esse negócio aqui, eu cheguei por último o quê, rapaz? Não, 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 não quero saber. Tá, vai, vai. Você que é mais empolgado, você ou ela, né? Ai, ai. Vamos fechar isso, esse cara de fora. Vamos fechar isso, esse cara de fora. O chefe de vocês furar só mais 15 minutinhos, que ele dá uma atrasadinha, que agora ele tá aí. Ele atrasou? Agora você tá avisando? Já vai, ele chega. Não, não tem nem pra perceber. Já demorou lá fora, agora que tem. Gente, sim. Ô, vê se o senhor chega um pouquinho pra lá, ó. Só vai pra dois lugares, né? Vamos só lá. Então, você tá achando que é cama, deitando em cima de mim aqui, né? Vocês são dois brutos. Não deixa nem a moça sentar. Sentar? Tá aqui, ó. O mesmo cansaço que a sala tem o tempo. Tá ali no chão. É só você sentar no chão, então. Eu enxóio aqui, ó. Despreocupado. Dois não educados. Salva demais. Quero ver se ele faz assim, porque eu não vou mudar muita coisa aqui dentro. Esse patineirozinho vai ser o primeiro. Nossa, eu converso demais. Eu acho que se eu vivi lá na rua, lá, conversando sozinho. Vixe, que um episódio do meu vídeo. É, gente. Tá completinho? Vocês dois tá completinho. Quem é mais enjoado? É, alô. Cadê esse chefe? Oi, ó. Bom dia. Ah, rapaz, primeiro eu ia lá embora pra casa. Tô tá arrumadinho. Você vai ter perdido também? Cadê aí? Cadê o chefe? Pois é. Eu sou o Igor Ricardo, dono dessa empresa. Como assim? Como assim, dono dessa empresa? Você tá aí de brincadeira, rapaz. Ô, nós... Seu nome é Igor? Sim. Eu também. Nós é charar, ó. Conto pra trabalhar junto, a melhor dupla. Não. Pessoas igual vocês nunca queriam contratar pra trabalhar na minha empresa. Eu procuro pessoas capacitadas, educadas, humildes e não como vocês. E aquilo ali que eu fiz foi só um teste. Um teste. Aqui é a escola agora. Uma demora daquela que eu devia ver ali pra nada. Vocês continuam sendo a mesma pessoa, né? Não, hein? Não é educados. Eu com todos os requisitos da vaga, o senhor não quer contratar? Não, eu não gosto de pessoas assim na minha empresa. Ó, tu sabe o que, irmão? Pode dar a vaga se você quiser com a sua empresinha aí. Faz melhor você também se retire junto com ele. Ah, nem precisava pedir. Quem quer trabalhar aqui? Bom dia, moça. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Cíntia. Pois é, Cíntia. Parabéns. Você é a nova gerente da minha empresa. Sério? Fico muito feliz por essa vaga. Muito obrigada, tá? Por nada. Ai, meu celular. Nossa. Moça. Ei. Oi. A senhora deixou o dinheiro cair, ó. Nossa, moça, não sei de onde eu tava com a cabeça. É porque eu tô tão atarefada fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que eu nem vejo. Muito obrigada, viu? Você é daqui mesmo? Assim, daqui e daqui eu não sou. Mas estou recém-chegada. Tem pouco tempo. Exatamente uns 15 dias só que eu cheguei aqui na cidade. Nossa, sério? E tá gostando da cidade? Então, tem pouco tempo ainda, né? Assim, pra eu tirar aquela conclusão exata da cidade. Mas até que eu tô gostando. Tirando que eu tô procurando emprego também. Aí quando eu encontrar esse emprego, eu vou achar aqui melhor. Sério? Eu acho que seu destino, hein? Acredita que justamente eu estou procurando uma secretária pra trabalhar aqui comigo na minha empresa? Ixi, mas secretária, assim, eu não tenho experiência. Nunca trabalhei nessa área. Você nem mexeu com o computador direito, dona? Não tem problema, minha querida. Eu consigo te ensinar. Claro, se você estiver interessada. E aí, aceita? Uai, eu quero. Assim, tô procurando bastante. Até agora eu não encontrei. Então, acredito que como você falou, é o destino mesmo. Não, então tá tudo certo. Como é que é seu nome? Marieta. Marieta. Vamos lá, que eu vou te mostrar agora? Vamos lá. Bom dia, Maristela. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Como foi de viagem? Tudo perfeito. Mandei renovada. Como estão as coisas aqui na empresa? Deu tudo certo. Alguns imprevistos ocorreram, mas tirei de letra. Percebi mesmo. Você me mandando todos os relatórios certinho. Tô gostando de ver, hein? E esses livros são o quê? Ah, eu ganhei de presente, aí eu tenho lido bastante, sabe? Na hora do almoço, nos meus intervalos, pra obter maior conhecimento. Tô gostando de ver, hein? Isso que eu gosto de você. Você é muito esforçada. Sabe o que eu acho? Você deveria fazer uma faculdade. É um dos meus sonhos, só que por enquanto não cabe no meu orçamento, né? Porque foi muito caro a faculdade. Mas em breve, quero sim, prestar vestibular, vou me dedicar e formar. Ai... Então a gente pode fazer um trato. Eu pago todos os seus estudos. E a única coisa que eu quero de você é que você estude muito e se torne uma mulher formada. O que você acha? É sério? A senhora faria tudo isso por mim? Ai, eu... Eu não tenho nem palavras pra expressar o tamanho da gratidão que eu tenho pela senhora na minha vida. Então você vai fazer o seguinte, já prepara todos os papéis e me manda, tá? Eu quero você na faculdade o mais rápido possível. E tem mais alguma coisa que você precisa me falar? Não. Qualquer coisa eu estarei na minha sala, tá bom? Tá bom então, tá tudo certo, tá? Tá bom. Eu aviso a senhora. Ó! É... Tinha esquecido de falar pra senhora. O doutor Fernando ligou. Bem nervoso. Pediu o retorno o mais rápido possível. Não, eu vou resolver isso, tá? É... Liga pra ele e transferir pra minha sala. Tá, sim, senhora. Tá bom, tô esperando, tá? Não, tudo bem. Ok, depois a gente conversa, tá? Pode entrar. Olá! Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Tem algum problema? É, assim, problema... Problema não, mas eu tenho algo pra contar pra senhora. Pode contar. É... Nossa, eu não sei nem por onde começar pra te explicar. Primeiramente, eu quero dizer que eu sou muito grata por tudo que a senhora fez por mim, por todos esses anos aqui na sua empresa, por cada dedicação sua para comigo, por cada conhecimento obtido. Só que chegou a um ponto em que eu não posso mais ficar trabalhando aqui. Não pelo fato de não gostar do meu trabalho, mas porque abriu novas portas pra mim. Entendi. Você quer seguir seu próprio caminho, seguir sua carreira, né? Eu te entendo. Pode ter certeza que eu te entendo. É isso mesmo. Eu consegui comprar uma franquia e... Vou ser dona do meu próprio negócio de agora pra frente. Virei uma empreendedora. Lembra que você falou que torcia muito por mim? Então, é isso. Sim, eu sempre torci pelo seu crescimento e eu vou continuar torcendo sempre. Eu queria te... Eu ia te dar mais tarde, mas, dadas as circunstâncias, eu quero que você recebesse agora. Nossa! É um presente pra você. Sempre que você olhar pra ele, você vai se lembrar de tudo que você passou e tudo que você cresceu. Eu quero que você sempre lembre de mim. Gente, que pulseira linda. Nossa, mas... Esse aqui é muito caro. Não precisava. A senhora sempre é um amor de pessoa. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Pode ter certeza. Que cada vez em que eu usar, estaria lembrando da senhora. Eu quero que você seja sempre feliz. Pode contar comigo por tudo que precisar, tá? Muito obrigada. Uai, Matheus. Que movimentação estranha é aquela? Vamos parar o carro pra ajudar? Tenho certeza que a senhora quer parar, patrão. Nossa, é justo lá no seu imóvel. Vamos, você tem que sair. Você tem que entender que já faz dois meses que você não... Por favor, senhor. Você já recebeu a ordem de despejo. Você tem que entender. Você não pode botar prazer. Por favor, senhor. Não faz isso mesmo. Não, por favor, senhor. Não faz isso comigo. Não, não tem essa, não. Por favor, senhor. Ei, ei, ei. Por favor, senhor. O que que tá acontecendo aqui, doutora? Você precisa que a moça saia do imóvel. E quem é você? Eu que pergunto. Quem é você? Eu sou corretor. Tô precisando que ela saia daqui. E eu sou a proprietária do imóvel. Então quem tem que sair é você. Vamos, 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 vamos. Maristela. Doutora, doutora, sou eu. Gente, me explica o que aconteceu com a senhora. Eu tive um problema na visão e acabei ficando cega. E as minhas empresas faliram todas e agora eu não tenho dinheiro nem pra acabei. E nem pagar o aluguel. Mas e por que que a senhora não me procurou em todo esse tempo? Eu te procurei, busquei informação ao teu respeito, mas ninguém sabia me falar nada. Eu não queria incomodar ninguém com o meu problema, sabe? Mas você pode ter certeza que você sempre esteve comigo. Eu sempre lembrei de você. A senhora também sempre foi muito especial pra mim. Você não tem noção. Tanto que eu sofri em todos esses anos tentando obter informação ao teu respeito e nada. Mas a partir de hoje tudo vai mudar. Vem comigo. Eu vou te levar no meu carro. Cuidado. Cuidado. Então, Luísa. Tenho que te contar uma coisa. Luísa? Como assim, Luísa? Então, não tô muito contente com o nosso relacionamento, não. Ah, amor, mas o que aconteceu? Ah, olha o jeito que você se veste. Veste minhas camisas pra vir dar uma volta na praça. Ué, amor, a gente tá vindo dar uma volta na praça, não pra uma festa. Não, mas eu não tô gostando nada disso, não. Como que eu vou tá dando uma volta com você aqui? Aí passa um amigo meu e vê você desse jeito. Amor, mas você não tem que se preocupar com o que seus amigos acham, tem que se preocupar com a gente. Não, mas eu não gosto que fique falando do meu nome, não. Eu gosto de falar é bem do meu nome. Não, mal. Não, mas a gente só tá na praça. Por que você se importa tanto com a opinião dos outros? Não, não tô aguentando isso mais, não. É melhor você dar um jeito de se arrumar ou a gente termina. Não, amor, não precisa disso. A gente tá na praça. Não. Pois é, isso que eu te falei. Ou você muda esse jeito seu ou a gente acaba. Mas, amor, eu tô com a roupa normal pra vir pra praça. Você se importa demais com as opiniões alheias. Ah, não, não. Você fala o tanto que deu até caimbra aqui. Meu pé. Caimbra, Gabriel? Você tá olhando pro corpo daquela mulher na minha frente? Quem tá olhando pro corpo de mulher o quê? Você tá maluca? Que falta de respeito, cara. Você tá fazendo isso na minha frente. imagina quando eu não tô contigo. Ah, não. Começa não, viu? Meu pé tá doendo aqui. Você tá enchendo meu saco? Não, não acredito nisso não, Gabriel. Ah. Onde você tá indo? Oi, moça. Não, vem aqui. Vamos embora. Não, vamos embora. O que que é isso? Gabriel, você tá fazendo a minha... A mulher tá se empinando pra você. Você tá olhando, Gabriel. Ah, se empinando o quê? Não começa, não. Ela tá gostando e você tá dando continuidade pra isso. Ah, para, né, Luísa? Não acredito nisso, Gabriel. Ah, vou logo falar a verdade pra você, ó. Eu pensei que ela é bonita. Preciso fazer isso, Gabriel. Você tá me humilhando no meio da rua, Gabriel. O que que é isso? Ah, não, ó. Acredito nisso, Gabriel. Pois acredite. Você tem coragem de fazer isso comigo. Eu sempre te apoio em todos os seus sonhos. Tudo eu tô contigo. Tem muito tempo que a gente tá junto. O que que adianta você me apoiar e tudo e se vestir de jeito? Gabriel, a gente não tá indo numa festa, cara. A gente tá dando um rolê na praça só passeando e você tá nessa, cara. Ah, não, ó. Começa não. Oi, moça. Oi, pois não? Tudo bem? Tudo ótimo. Qual que é o seu nome? Me chama Alice. E você? Sou o Gabriel. Você tá só dando uma volta aqui na praça, é? Sim, exatamente. Qual raça que é seu cachorro? É Shih Tzu. Ah, tá. Bonito ele, hein? Tem como você me passar seu número, não? Não, moço. Dá licença. Oi, Luísa, cheguei. Que bom. O que você tá fazendo aí? Ué, eu tô fazendo nossa... Não, não, não. Sai, sai. Nossa janta. Você nem tomou banho, hein? Você tá com a mesma roupa. Claro, eu tava ocupada fazendo a nossa comida, mas o que é isso? Lá da porta eu senti esse odor seu aí. Nossa, para com isso. Tô cortando cebola. Ah, já sabe, né? Que meus amigos vêm pra cá hoje. Sei. Pois é. Faz a janta aí que agora eles estão chegando. Tá bom. então. E aí, parceiro? Quanto tempo. Vamos, não? E aí, meu parceiro. Vai entrando aí. Vai. Tô em casa, então, hein? Senta aqui, né? Senta aí, fica à vontade. E aí, como é que você está? Tô tranquilo demais. Tô bem, de maneira. O que você está achando da empresa, ó? Tô tranquilo. Vou deixar vocês à vontade. Beleza. Então, vamos falar da contraternização que vai ter na nossa empresa, né? Nossa, cara, só te falar. Todo mundo que confirmou presença ali no evento, metade é só pitel, só trenzinho. Só mulher gata? Só. Não, mas... Creda aí. Não, vamos focar aqui, ué. A gente vai... Você é casado, você é casado falando disso. Ah, qual que é o problema, cara? Minha mulher nem aqui não está. Não, mas você tem que respeitar, ué. Você casou agora. Ah, tem nada não. Não, vamos falar só da contraternização, só, ué. Então, vai ter a contraternização e vai ter as mulheres gatas, ué. Você está moscando? Não, eu sou casado, eu só penso na minha mulher, ué. Ah, não. Olha aí. Olha o cara. É um idioma só. É, dizendo isso, né? Tem que dar valor, ué. Vocês casaram, ator? Que valor, ué. Que moço. Mulher só serve para arrumar a casa mesmo. Como assim? Não, cara, não é assim não, ué. Moço, o dia que vem esse prazo de validade acabou, ué. É. Não é objeto, não é alimento, não, cara. É sua esposa, ué. Ah, não, começa não, viu, Ivi. Careto, moço. Olha lá. Sou careto, mas sou feliz, né? Feliz. Você não é feliz, imagina a gente que pega várias. A gente está vivendo, gente. Não, vocês têm que dar valor antes que vocês percam, viu? Ah, que percam o quê, moço? Porque se eu perder uma, eu arrumo sete bilhões. Né? Perde uma, já arruma duas, três. Beleza, vamos dar de assunto aí. Onde a gente vai comprar as roupas? Então, eu estou precisando uns panos. Nossa, eu também estou, viu, cara. Minhas roupas estão tudo, maioria velha. Falando em roupas, ô, o uniforme das meninas lá está nos trinques, mano. Ah, não. Está gritando uma coisa dessa, não. Vocês não respeitam ninguém, né, meu? Não, vamos lá comprar essas roupas logo. Essas cobertas de vocês estão muito para a frente. O cara, bora, bora lá comprar as roupas. Ué, vocês vão comprar aí. Eu acho que vou comprar também. Então, bora. Então, vocês vão? Vou sair ali, agora eu volto. Fica só o que fazer, vai. Nossa, eu não acredito que o Gabriel trouxe os amigos dele para vir falar de mulher dentro da nossa casa. Ô, o Gabriel não me respeita. Nossa, mas ele vai ver. Ele não quer uma mulher bonita? Pois eu vou ficar linda. Quebramos aqui de uma mulher bonita? Mas ele vai ter. Só a mulher bonita. A empregada não vai ter mais. Cansei de ser desvalorizada. E não quer mulher bonita? Vai ter. Ai, quebrou boa sorte por nós. Que eu mesmo vou embora. Amor? Amor não. Luísa. Nossa, você está bonita, hein? Gostou? Fui lá no shopping, comprei. Agora eu estou bonita. Sempre fui, né? Sei que eu não soube desvalorizada. Nossa, amor. Não. Quem foi? Eu estou indo embora agora. Está indo embora por quê? Porque a gente não é mais do casal. Como assim? A gente já terminou comigo, você não lembra? Não, não tem nem você não. Para de graça. Não, amor. Inclusive, isso aqui tudo eu comprei com o seu dinheiro, tá? Com o meu dinheiro? Uhum. Você está maluca? Você não queria uma mulher bonita? Olha aqui. Linda. Não, amor. Ela agora não sou sua. Tchau. Amor, volta aqui. Nossa, que saudade de você. Quem é você? Você não lembra de mim? Não, não estou conhecendo sua voz. Nossa, como que você não lembra de mim? Quem é você? Nossa, você parece tanto um cara que eu saí semana passada. Não, mas o seu não. Presta atenção na próxima vez, viu? Tá bom, desculpa. Consegui. Ai, vamos lá. Nossa, ele colocou um código. Não acredito. Mas calma, eu tenho uma ideia. E você vai fazer isso. Vamos. Oi, moço. Desculpa. Eu achei o celular lá na recepção. Ele é seu? Pera aí, moço. É. É meu sim. Se é seu, qual que é a senha? 040506. Não, não, não. Não é essa senha. É sim, moço. 040506. Esse celular é meu. Não, não é seu não. É, moço. Claro que não é. Ele está vindo. Ei. Nossa, mas você parece muito, cara. Moço, já falei que não é eu. Me esquece, sai do meio. Ei, chega. O que é que está acontecendo aqui? Ela pegou o meu celular, moço. Mentira, esse telefone não é seu. É meu sim, sua mentirosa. Não é. Para de brigar, me dá o celular, por favor. Qual que é a senha? Moço, a senha é 040506. Esse celular é meu, eu estou falando a verdade. Não, é dele. Moço. É meu sim. Moço, desbloqueou aqui. O celular é mesmo dele. Moço, eu estou te falando que não é dele. É meu sim, sua mentirosa. Não é meu celular, moço. Chega de brigar, gente. Calma, calma, calma. Esse celular é meu. E como você pode provar isso, moço? Se ele já passou a senha? Aproxima o celular até ela, por favor. E aí, Siri, preciso da sua ajuda. Estou aqui para ajudar. Conheça a Siri. É verdade. O celular é mesmo dela, moço. Moço, tudo isso tem uma explicação. Então, meu celular, alguém me ajuda? Calma, moço, eu vou pegar para você. Calma aí, moço, eu estou caçando, tá? Tá. Aqui, moço, seu celular. Obrigada. De nada. Eu te dou cinco segundos para você sair daqui antes que eu chame a segurança e a polícia. Não, calma, moço. Eu não quero saber. Olha, moço, desculpa pelo inconveniente. Está aqui o seu telefone. Em nome do nosso hostel, eu quero oferecer para vocês uma hospedagem na nossa suíte presidencial por três dias, com spa e refeição, tudo pago. Fechou? Senhor, acho que não precisa. Eu insisto, moço. Porque, assim, o país precisa de gente como vocês, que são corajosas, que são inteligentes e usam as suas capacidades para o bem do próximo, sabe? E em nome da boa vivência, da boa relação, por favor, aceita. Então, aceitamos, sim. É. Muito obrigada, tá? Obrigada, moço. Viquem à vontade. Devemos sempre estar atentos aos lobos em pele de cordeiro. Uai, tá doido. Menina! Menina! Ei, volta aqui, sua pirralha! Ai, 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 ai. Gente, quando eu pegar esse seu pirralho, ela vai me pagar tão caro. Que buraco que essa menina se enfiou, gente. Ah, agora eu te encontrei. Ai, ai. Ai, ai. Tudo bem com você, moça? Não. Não tem nada bem. O que foi? Ai, só vou recuperar aqui minha respiração que não estou conseguindo nem falar. Mas o que foi que você tá correndo? Eu estava fazendo, caminhando ali. Algumas ruas ali atrás. De repente, passou uma menininha. Mais ou menos desse tamanho. cabelo comprido e me jogou água e tomou minha bolsa simplesmente saiu correndo eu encontrei ela estava disfarçada ali num saco de lixo onde é que ela foi? estou tentando encontrar também né saiu correndo aqui pra frente e eu não alcanço, não sei, agradeço. Vô, trouxe algo para ti, nossa onde você arrumou esse tanto de dinheiro. Foi ela, foi essa mocinha aqui mesmo. O que está acontecendo aí? O senhor conhece essa menina? Essa lindinha é minha netinha. Você está ciente que a sua lindinha está roubando por aí né? Roubando? Que conversa é essa? Minha neta jamais faria isso. Então o senhor é o avô da netinha né? Então os dois são compaça, você fica colocando enquanto fica sentadinha aí, você fica pondo ela aí pra comer esses delitos. Nós somos de famílias humildes, jamais faremos isso, não acuse minha netinha. Aham, e essa bolsa aqui é porque o senhor não pode enxergar. Claro, essa aqui é a minha, agora sua netinha bonitinha mocinha ela pode explicar pro senhor direitinho. Se eu pegar a sua neta fazendo essas coisas de novo, eu vou levar ela e o senhor preso. Não pode ser, minha neta não faria isso. Não interessa, vai os dois. Bora. Obrigada. Entendi que não. Ai tava quase desesperada. Tá tudo bem? Tá. É uma ligação. Muito obrigada tá pela sua atenção. De boa. Tchau, tchau. Ana minha netinha, o que foi que aquela moça acusou você de roubo? Então vô, aquela moça... Olha o pão de mel. Olha o pão de mel. Olha o pão de mel. Solta aqui! Luana! 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 Anjos, daqui! Devolve minha boca! Não! Devolve isso aqui! Solta ela, solta ela, solta ela. Vem cá. Me solta. Vem, me acompanha. Bora. Solta! Não vou soltar não. Você vai devolver o dinheiro pra ela agora. Eu vi você pegando. Você acha que eu sou idiota? O que que tá acontecendo aí? Eu vi você no telefone. Ai, ai. Ai, deu tudo certo. Pode ficar tranquilo. Aquele policial bobo também caiu, né? Caiu na minha lábia. Vai, devolve aí o... Luana, pega o dinheiro. Desculpa aí, tá? Devia ter investigado melhor antes de acusar o senhor daquela vez. Não, não tem problema. Todos nós somos falhos. Eu entendo. Hum... Não tem como a gente resolver isso de outro jeito, não? Não. Você pode chamar um advogado. Pode me acompanhar. Vem. Dá aqui. Bora. Não anda, minha netinha. Você tá vendo? Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, só colhe o mal. É desse jeito a vida. Te amo. Te amo também, minha netinha. Opa, perdão. Qual que é o seu problema, meu chapa? Você acabou de molhar a minha namorada? Não, 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 amor. Pode deixar isso quieto, amor. Pode. Pode deixar. Vai pegar um papel toalha? Vai pegar um papel toalha? Oi, amor. Que bom que você chegou. Oi, amor. Como é que você tá? Tudo bem? Por que é que você tá toda molhada? É um garçom que molha aqui nada demais. Tudo bem. Amor, passei a noite toda pensando qual o melhor presente eu te daria. Nossa, que legal. Vamos, amor, pra ver? Vamos. Pois é, amor. Eu também tenho um presente pra você. Nossa, amor, que legal. Então me mostra o seu presente primeiro. Calma, amor. Espera um pouquinho. Eu preciso te vender primeiro, amor. É uma surpresa muito especial pra você, amor. Nossa, que legal. Eu adoro uma surpresa. Você vai amar, meu amor. Realmente abriu uma porta, né? Você me trancou aqui dentro? Não, não, senhor. Eu acho que é porque a porta tá enterrada. E você que eu tô te ligando há um tempão feito um louco, você me atende? Meu amor, calma, meu amor. Eu tava procurando ele pra mim. Pra você? Nossa. Olha aí, amor. Ainda pegaram a nossa mesa. Mas tem aquela outra ali. Vamos. Nossa, amor. Eu tô puto que me trancaram ali dentro do banheiro nem te perder aquela mesa. Meu amor, mas você saiu. Foi coisa boba. Eles perderam a chave. Tu tá certo mesmo. Eu tenho um presente pra ti. Ai, que legal, amor. Qual? Eu não tava esperando. Era o que você queria? Que lindo, amor. Não, não. Não abre agora não. Aqui não é muito seguro não. Eu quero que você abra lá em casa, tá? Ah, então tá bom. Vou abrir sim, amor. Muito lindo, hein, amor? Só um minuto. Oi. Agora? Tá bom, tô indo. Ligaram lá do trabalho. Pediram pra ele ir lá correndo. Então vamos, amor. Vamos? Não, 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 amor. Pensando melhor, vai chegar uns amigos meus. Eu vou ficar pra esperar eles. Você pode ir. Sim. Depois a gente se encontra lá. Pode ser. Sim. Tá tudo bem. Tá bom. Obrigada, meu amor, pelo presente. Tchau. Tchau. Voltei, meu amor. Nossa, amor, que demora foi essa? Foi rapidinho, amor. Já posso tirar minha venda? Pode ir. Cadê o meu presente? Amor, primeiro eu quero ver o seu. Depois eu te mostro o meu. Sim, mas pra isso eu vou ter que te vendar também. Tá bom. Pronto? Tá vendo alguma coisa? Não, amor. Tá tudo. Espero que eu já te mostro o seu presente. Bem grande, amor. Acho que eu vou gostar muito. Vai, você vai amar. Pode tirar a venda. Que lindo, meu amor. Como assim? Que palhaçada é essa? E aí, amor? Gostou da surpresa? É só essa não. Olha atrás de você que tem outra. Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Você ainda pergunta o que que tá acontecendo? Saco! O noivo pode beijar a noiva pra oficializar o casamento. O noivo pode beijar a noiva pra oficializar o casamento. O que que é isso? O que que é isso? O que tá acontecendo aqui? Vocês dois acharam que ia trair a gente assim? O que? Você me traindo com essazinha? Essazinha não, minha filha. Eu tenho nome. Aline, pra você, tá? Isso aqui só foi um plano, tá? Acho bom você me explicar o que tá acontecendo. Você quer que eu explique? Pode deixar que eu explique. Vocês dois traíram a gente na cara dura falando que eram primos. Como é que é o nome da sua avó, querida? Pois é, não sabe. E outra, ele aqui filmou tudo. A baixaria de vocês dois. Mostra pra ela. Tá tudo gravado aqui, ó. Adriana. Amor. Ai, gostosão. Tava com saudade de você. Tava com saudade de você também. Tava com saudade de você também. Vamos lá pra parte? Vamos. Tem uma surpresa pra você. Ei, Henrique. Amor. Oi. Você aqui tão cedo? Sim, vim trazer flores pra você. Ai, que bonitinho. Você é tão romântico. Ai. Estava com saudades. Também, amor. Com muita saudade. Quem que é ele? Ah, tá. Ele é meu primo. Chegou ontem do interior. Oi, tudo bem? Prazer, André. Primo. Sim. Hein, eu vou lá. Quer visitar a nossa avó? Tá bom, vai lá. Tchau, tchau. Tchau. Ele é muito gente boa. Você vai gostar de te conhecer. Olá. Oi. Eu sei que você não me conhece, mas eu preciso falar urgente com você. Sobre o quê? Sobre o André. Aconteceu alguma coisa com ele? Não, não. Calma. Se eu preciso conversar com você, posso entrar? Pode, pode, pode. Entra, entra, entra. Eu não posso acreditar que ele fez isso comigo. Que maldito. A gente ia se casar. Tudo que ele tem foi eu que dei pra ele. Também não posso acreditar que a Adriana ia fazer isso comigo. Adriana? Sim, é o nome da minha noiva. Você tem uma foto dela? Tenho. Eu conheço essa mulher. Ela já veio aqui em casa várias vezes. Ele me falava que ela era prima dele. Oi, meu bem. Como é que você tá? Olá, tudo bem? Eu vim trazer sua comida, né? Quem é ela? É minha prima. Chegou de fora, veio me visitar. Entendi. Por que você tava sentada na mesa, querida? Uma pequena cãibra na minha panturrilha. Eu tive que dar uma encostada aqui. E como é que é seu nome? Nunca falou dela, André, pra mim? Eu sou a Adriana. Ah, muito prazer, Adriana. Eu sou a Aline. Aline! Menina! Ele tava só falando de você o tempo todo. Sério? E como é que vai ser uma pão? Tá muito bem. Ah, que boa. Saudade dela, né? É, eu tenho uns afazeres, então eu tô indo nessa, tá bom? Tá bom, então. Tchau. Até mais. Simpática ela. Vou terminar com ele hoje mesmo. Não, calma. Você não pode fazer isso. Como que eu vou olhar pra cara dele sem querer esburrar a cara dele? Mas calma, eu tenho um plano. Um plano? Sim, eu tenho um plano. Eu tô feliz. Sua prima? Adriana! Oi, a sua prima? Oi! 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 Você tá aqui com a gente. Vamos sentar lá com eles? Não, né? É privacidade, deixa o casal. Claro que não! Pode sentar. Nós temos reserva aqui. Vamos sentar lá, insista, é família. Oi, você sumiu, menina. Tudo bem, querida? Oi, primo. E você é quem? Esse é o meu namorado. Ah, muito prazer. Prazer. Então, eu quero falar uma coisa pra você. Não sei se o André contou, porque o André esses dias está muito aflito, né? Semana que vem é nosso casamento. Nossa, que bom. Sim, eu quero contar vocês, casal. Vamos casar mesmo? Claro. Ele não comentou isso comigo. Porque ele está tão avoado esses dias. Ah, tá. Mas a gente vai no seu casamento. Claro, aí é ótimo. Eu não vou poder ir, porque eu tenho uma viagem marcada. Não vou assim. Ah, é aquela viagem, não é? Sim, que eu comentei com você. Sim, lembro. Não, não, a gente vai. Vamos dar um jeito na sua viagem. Não tem como adiar, né? Tem, tem como adiar, sim. O casamento do seu primo, você vai perder. Ela tem uma coisa marcada. Adriana, você é família, você tem que ir. Então, a gente vai. Vamos dar um jeito na viagem. Tá, tá bom. Ai, que ótimo. Então, vamos pedir alguma coisa pra comemorar? Vamos sim. Ah, vamos sim. Garçom. Maravilhoso, Luiz. Essa mulher do vídeo. Ah, não. Você é o quê, essa vadia? É, sem vergonha. Para de xingar ela. Não, para de xingar. Querida, você é você já é uma ofensa. Cala sua boca. E você, cala sua boca também, viu? Quando vocês quiserem começar, já está tudo pronto. O que é isso? Pronto. Nós vamos nos casar. É verdade, vamos ser muito felizes agora. Ah, e depois eu sou a vadia. Não, você continua sendo, tá? Isso que é atuação. Eles te pagaram pra isso aqui, né? Cala sua boca, André. Cala. Você assina aqui e ele assina aqui. Ok. Isso é uma farsa. Só pode. A farsa era o que vocês viviam, não? Veremos. Oficialmente casados. Agora vocês estão oficialmente casados. Boa sorte. Obrigada. Deu tudo certo. E aí, gostou, querida? Amei. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Certo o quê? O que é isso? O que você pensou? Eu queria casar com você? Otária. Eu só queria tomar o que você tinha. O que está acontecendo? Você parece que estava meia tensa? Tá bom. É uma longa história, mas eu vou te contar e você vai ter que me ajudar. Está disposto? Sim. Recentemente eu descobri que tenho uma irmã. Irmã? Sim. E pra minha sorte descobri que ela é milionária. Lógico que é às custas do meu pai, né? Então eu resolvi me vingar. Porque eu sofri em todos esses anos. Eu não tive nada do que ela tem. Nada. Mas como você quer fazer isso? Então, sabe o meu primo que você acabou de ver saindo daqui? Sim. É, ele não tem nada de primo. Então você vai ter que me ajudar. A gente vai forjar um casamento. E neste casamento, você vai casar com ela. E eu casar com ela? Exatamente. E ela vai passar tudo pro seu nome. No entanto... Será que vai dar certo? Vai por mim que vai dar tudo certo. Basta você fazer tudo o que eu mandar. Tá disposto? Sim. É dinheiro, né? Fechado. Fechado. Como assim? Deu tudo certo mesmo. Consegui. Tchau, querida. Tá vendo? Você acabou sendo uma piada por todo mundo. Não sei nem se eu fico nervoso ou rio de sua cara. Você é uma trouxa mesmo.